Fátima, a inflação é um mecanismo perverso de distribuição invertida da renda. Perdem os mais pobres e quem tem defesa são os mais ricos. Um país não consegue se desenvolver com uma inflação como tínhamos no passado, antes do Plano Real, que o presidente Fernando Henrique e sua equipe conseguiram consolidar. Nós chegamos a ter 25% de inflação ao mês. Mas isso desorganizava a vida do trabalhador, da dona de casa e dos próprios empresários. Como que o empresário vai fazer um investimento numa hidrelétrica, numa infraestrutura, um investimento que leva 10 anos para amadurecer, se ele não sabe o que vai acontecer no mês seguinte, porque a inflação desorganiza a economia. O PSDB é o pai do Plano Real. Foi no governo Fernando Henrique que se iniciou, na verdade, no governo Itamar Franco, com o presidente Fernando Henrique como ministro da Fazenda, com uma equipe toda identificada com o PSDB, nós produzimos um dos planos de combate à inflação, um dos planos de estabilização mais exitosos do mundo inteiro. O Plano Real é estudado no mundo afora como exemplo de êxito. Só que o governo do PT, como não tinha convicção, queimou suas bandeiras, que é o PT, foi a justiça e combateu o Plano Real. Na época, o ministro Mercadante, que era parlamentar do PT, falou que o Plano Real era simplesmente um plano eleitoreiro para ganhar a eleição de 94. A história provou quem estava com a razão. E o PT, como sempre, combateu tudo. Combateu a modernização da Petrobras com a quebra do monopólio, combateu a modernização da infraestrutura de telecomunicação, as nossas privatizações que levaram de 500 mil celulares para 200 milhões de celulares, combateu a lei de responsabilidade fiscal, a renegociação da dívida, a privatização dos bancos estaduais, que era um ralo que o dinheiro da educação e da saúde ia para tapar a ineficiência de má administração de bancos. Isso tudo, esse ambiente, a intervenção excessiva do governo, criou essa situação que nós estamos vivendo. A inflação está alta, ela bate na trave do índice superior do sistema de metas, o Banco Central tem que segurar as pontas, mas a inflação está rondando os 6% e estourou, inclusive, a meta ficando, em alguns momentos, acima de 6,5%. Com inflação não se brinca. A inflação corrói o salário do trabalhador e impede o desenvolvimento sustentado. E o PSDB sabe o que fazer, tem capacidade de formulação, tem uma equipe. Imagina, o Aécio está conversando com Armínio Fraga, Pedro Malan, com Pércio Arida, alguns dos melhores, Edmar Baixa, alguns dos melhores economistas do país, e nós temos nos reunido. E o PT, que acabou aderindo e se rendendo ao fato de que não poderia virar o mundo de cabeça para baixo e desorganizar o plano real, acabou aderindo. Mas o problema é que o PT é um xerox mal feito, porque ele não tem convicção. Ele aderiu às estratégias do PSDB, do governo do PSDB, mas faz mal feito, porque não acredita nisso. Então, é preciso uma vigilância permanente. O governo tem sido muito permissivo, muito descuidado com a questão da inflação, porque não pode brincar. Agora mesmo o dólar foi para cima, é bom para as exportações, mas é ruim para a inflação. Porque tudo que é importado encarece, aí tem um componente, um choque externo em termos dos preços. Então, é preciso profissionalismo, seriedade. Hoje a credibilidade do ministro da Fazenda e da presidente estão em xeque. E eu acho que o Brasil, para segurar uma inflação realmente baixa, nós devemos mirar uma inflação civilizada em torno de 2%, 3% no máximo. E hoje nos acomodamos com uma inflação alta de 6%, que pode sair do controle a qualquer momento e desorganizar a economia brasileira. Nós achamos que, pela situação que o mercado, a economia, os agentes que tomam decisões importantes, todo mundo está com o pé atrás e desconfiado. Os investidores internacionais também. Então, só há uma receita. Em 2014, a gente promoveu uma grande mudança para assegurar que o plano real não escorra entre os dedos e não vá pelo ramo. Mas foi muito importante a sua pergunta. A inflação, o combate à inflação deve ser um objetivo central do futuro governo do PSDB.